Música O primeiro dia de 2017 começou agitado na política napolina. É que os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito tomaram posse logo de manhã. O evento aconteceu no Teatro Municipal de Anápolis. Quem presidiu a sessão solene foi o vereador Antônio Gomidi. Conforme o regimento interno da Câmara, aquele que teve mais votos comanda a sessão de posse. Vamos começar com os dois pés. Acho que é importante que a gente possa começar bem. Acho que a sessão de posse mostra o espírito alegre, dinâmico, uma transição muito madura, onde os dois prefeitos, o prefeito que toma posse, o prefeito que está saindo, possa fazer um balanço da gestão, mas também o prefeito que entra apresentando propostas, apresentando diretrizes para os próximos quatro anos. E nós vereadores, com a posse, nos dá oportunidade de apresentar bons projetos, fiscalizar bem o dinheiro público, que é o que a população quer e precisa, e fazer o equilíbrio para que a gente possa ter no judiciário, no executivo e no legislativo, que é a casa do povo, uma alternativa real de podermos representar bem a nossa população. É esse o nosso sentimento, sentimento de alegria, sentimento de poder estar desenvolvendo aquilo que a sociedade nos colocou, que foi a votação histórica na cidade de Anápolis, a maior votação histórica de toda a história de Anápolis, como vereador. E o desafio é muito grande. Eu não tenho dúvida que, se eu tiver essa votação, é porque a população confia no nosso trabalho, sabe que o nosso trabalho está no rumo certo. E, nesse sentido, queremos, com muita alegria, desenvolver esse trabalho que foi nos colocado, que é estar na Câmara Municipal, nesse momento. A mesa diretiva, que ajudou Gomide na presidência, foi formada pela sequência de vereadores mais votados na eleição de 2016. Assim, participaram Vilma Rodrigues e Hamilton Filho, que foram os segundo e terceiro vereadores que receberam mais votos entre os presentes. Todos eles ficam no comando do Legislativo Anapolino, de 2017 até 2020. O momento de posse traz nervosismo até mesmo para quem já está acostumado com o ato. É o caso da vereadora Gely Sanches, que vai para o segundo mandato. Estou muito feliz, grata a Deus, por estar aí por mais quatro anos como vereadora, que o nosso fim principal é servir ao povo. E, obviamente, poder fazer parte da mesa diretora com o presidente Hamilton Filho, nos traz uma honra muito grande. E ele já disse os objetivos do trabalho da Câmara durante esses dois anos, é poder aproximar ainda mais a Câmara Municipal do povo e poder trazer também esse povo para dentro da Câmara Municipal. E o que eu puder fazer como segunda secretária, para auxiliar pela unidade e para melhorar ainda mais os trabalhos da Câmara Municipal, eu estarei pronta para o trabalho. E quem está chegando ao Legislativo agora também sentiu um friozinho na barriga. A expectativa é grande, quero parabenizar o papel da imprensa. E, é claro, sempre o nervosismo para quando você começa uma nova empreitada, isso é normal. Mas estamos trabalhando para poder não decepcionar nenhum dos anapolinos. Foi uma festa bonita, quero parabenizar o pessoal da Câmara, a turma, o pessoal que trabalhou diretamente. E, com certeza, é uma alegria para os amigos, para os familiares, para as pessoas que estão acompanhando pela mídia, pela imprensa também. Então, vocês sentiram o que aqui foi. É claro que, ao vivo, a emoção supera, a emoção é grande. E estamos trabalhando a cada dia para poder fazer a correspondência daquilo que foi depositado nas urnas. Com a bênção de Deus, a gente está começando essa nova empreitada. É claro, como eu disse, você deve ter acompanhado, é sonho, é muitos planejamentos, mas Deus abençoa e agora é trabalhar, e muito. Durante a solenidade, houve também a posse da mesa diretora. Os vereadores elegeram Hamilton Filho para ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Agradeço, primeiro, agradeço a Deus, agradeço a confiança e o apoio de todos os meus colegas vereadores. Espero que possamos fazer o melhor trabalho em prol da nossa cidade. Começamos o ano com o pé direito, com muita animação, com muito entusiasmo e com muito trabalho. A partir de amanhã, na Câmara, estaremos projetando os novos desafios para a Câmara para 2017. Como eleito novo presidente, Hamilton Filho passou a comandar a sessão de posse. Com ele, foram escolhidos ainda o vice-presidente e os quatro secretários da mesa diretora. O último momento da sessão de posse foi a entrega do comando da cidade para o prefeito Roberto Naves. Ele agora poderá começar os trabalhos de administrar a cidade pelos próximos quatro anos. É, acabamos de somar posse, estamos preparados e vamos buscar já nesses primeiros dias, estarmos trabalhando para poder estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Sabemos que temos várias coisas que precisamos fazer, devido às chuvas encontramos vários buracos pelas ruas, o mato crescendo de uma forma rápida. Então nós vamos ser um prefeito atuante, um prefeito que realmente vai buscar estar solucionando os problemas. Já nesses primeiros quinze dias estaremos com várias equipes nas ruas, preocupadas em estar melhorando a sinalização, em estar pintando os asfaltos, tampando os buracos, em estar realmente cuidando da roçagem dos lotes baldios, porque dessa forma nós entendemos que vamos estar melhorando a segurança, que vamos estar ajudando a combater a dengue. Então o nosso primeiro ato vai ser com certeza convocar todos os secretariados, todos os secretários, que estaremos nomeando logo mais às sete da noite, para que eles possam, a partir de amanhã, às sete da manhã, estarem trabalhando para mostrar de uma forma rápida e dar uma resposta a toda a comunidade que depositou em nós a confiança. A partir de agora, todos os vereadores eleitos em outubro de 2016, o prefeito e o vice-prefeito começam seus trabalhos por Anápolis. O dever do cidadão é acompanhar, fiscalizar e cobrar para que as promessas feitas na campanha eleitoral sejam cumpridas.